Olá, sou o Daniel Fernandes aqui do canal Universo das Lutas e a lenda do Jiu-Jitsu, Marcos Buchecha assina com um grande empresário para começar a disputar aí, fazer a transição, melhor dizendo, do Jiu-Jitsu para o MMA. Mas antes, se você não é inscrito aqui ainda no nosso canal, já se inscreva aqui no canal, não deixe de acionar as notificações e também dê o seu like, que é muito importante para o nosso canal, ok? Queridos, Marcos Buchecha, o brasileiro Marcos Buchecha assinou com Ali Abdelades, que também é empresário aí de Khabib, Norma Gomedov, é empresário de Câmara Usman, do Gilberto Durinho, do Fabrício Verdun e o Marcos Buchecha deve sim fazer a transição agora sim para o MMA. Marcos Buchecha que já havia já pensado em passar para o MMA, ele que já treinou, estava ajudando o ex-campeão aí do UFC, o Daniel Cormier, na sua academia. Muitos já se falavam que ele ia disputar o MMA, mas ele estava segurando um pouco, ele que é multicampeão de Jiu-Jitsu, foi campeão muitas vezes na faixa preta, no pesadíssimo, no seu peso, foi campeão também algumas vezes do ADCC, ou seja, no Jiu-Jitsu ele já venceu tudo o que ele tinha que vencer, é um dos maiores campeões do Jiu-Jitsu, da arte suave, e ele tem sim curiosidade para ir para o MMA, para ir para as artes marciais mistas, e parece que agora isso vai acontecer, ele assinando o contrato com esse grande empresário, tenho certeza que Marcos Buchecha vai fazer sim muito sucesso também no MMA, é uma categoria totalmente diferente, mas ele tem um talento muito grande para a luta, eu tenho certeza sim, que como Rodolfo Vieira, ele vai se dar muito bem aí no MMA, porque ele tem um grande empresário por trás disso, luta muito, e obviamente ele vai se preparar bastante para isso, ok? E você, o que você acha? Você acha que Marcos Buchecha vai ter aí, com 30 anos, ele já está com 30 anos, o mesmo sucesso ou parecido no MMA, deixe seus comentários aqui abaixo que eu quero ver, ok? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, um grande abraço, e fique com Deus!